Olá, vamos ter hoje um programa diferente, embora dentro do sentido geral de esclarecer você sobre temas que a sociedade debate, no nosso caso a partir da visão dos cientistas sobre o assunto. O que estará em debate é a reforma do próprio sistema formador de cientistas, o ensino superior. A exposição da reforma universitária proposta pelo governo e a avaliação da comissão de cientistas certamente permitirão a você entender melhor, saber mais sobre. É a razão de ser dos nossos programas. E já que o assunto é ensino, eu mesmo vou adotar uma forma mais didática, mas não menos jornalística, para que hoje tenhamos uma verdadeira aula de reforma universitária. Apresento então os nossos professores. Nelson Maculan, secretário de educação superior do Ministério, MEC, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Luiz Davidovich, professor titular do Instituto de Física da UFRJ e diretor da Academia Brasileira de Ciências. E Moisés Nussendweig, professor emérito do Instituto de Física da UFRJ e membro também da Academia Brasileira de Ciências. Bem, esqueci de dizer que essa comissão de cientistas é uma comissão da Academia Brasileira de Ciências que tem contado com a participação em muito da discussão da SBPC também. Bem, antes da gente começar, deixa eu nominar, já que eu disse que era uma aula, quais são os temas em questão. A própria divisão da reforma proposta, proposta, desculpe, pelo governo, fala em missão da educação superior, autonomia, estrutura e gestão, financiamento, acesso e permanência, avaliação, conteúdos e programas. E é desse caminho que nós vamos seguir. Antes, porém, Maculan, eu perguntaria que a última proposta de reforma, a última reforma verdadeira, foi 68. Ela era necessária ou a missão da educação superior é que mudou, precisa ser repensada? A atual universidade tem que ser sempre repensada. Eu acho que universidade é algo que vive sempre em crise. Se tiver em crise, é uma universidade, para repensar, para viver. É o local de dúvidas, onde o conhecimento é transmitido e também é uma criação de conhecimento. Universidade, quando se fala universidade, ou mesmo ensino superior, ou educação superior, porque a gente fala muito universidade no Brasil. Na realidade, nós somos menos de 200 universidades. E hoje tem mais de 2 mil faculdades, ou institutos de ensino superior no país, das quais apenas 200, nem 200 são faculdades. Então, quando se fala universidade e essas coisas, na realidade, a gente fala de ensino superior no país, que é a mais importante. Então, qual o papel dele? Hoje, o país é interessante chamar a atenção que apenas 22% dos alunos estão em universidades públicas, isso são as federais, estaduais e municipais, está certo? E 78% estão universidades que são particulares chamadas. Aí são as confeccionais, as faculdades com lucro ou sem lucro. Então, existem vários tipos de faculdades que trabalham nesse sentido. Então, quando a gente chama, a discussão do ensino superior no país é importante, porque o Brasil já perdeu um pouco a ideia de ser um país com educação republicana. Nós estamos hoje com 78% dos alunos nas universidades particulares, então perdeu um pouco a força do Estado nesse sentido. Então, como recuperar essa força? Como trabalhar na discussão da educação superior do país? Eu acredito que o ministro Traço Gerro teve coragem e acho que é importante chamar a atenção que o ensino superior também é algo que deve estar na pauta, não só com o ensino básico, mas também o ensino superior para mostrar que o ensino é um todo. E por que não um ensino correto, onde se informa gente capaz de trabalhar, onde existe pesquisa, está certo? Onde a gente quer dar também um salto qualitativo muito grande e para que os nossos profissionais e os nossos universitários formados sigam melhor a nossa própria país. Bem, Luiz, é uma expectativa da comunidade a necessidade da reforma? Olha, certamente nós vemos várias razões para se reformar a universidade. Você mencionou a reforma de 1968. Desde então, o que nós temos visto nos cursos dados por essas universidades é uma especialização crescente e prematura, que obriga jovens de 17 anos a decidirem, ao fazerem o vestibular, qual a carreira que vão seguir. Essa direção de escolha de carreira aos 17 anos vai contra o que está acontecendo no resto do mundo. E nós acreditamos que seja realmente nociva do ponto de vista do desenvolvimento do país e da formação desses jovens. Então, essa é certamente uma área que deve ser mexida, deve ser bastante discutida, no sentido de se ter um outro tipo de formação, de adiar essa definição profissional, de modo que os jovens possam ter mais maturidade antes de escolher a profissão. Além disso, nós precisamos de ter mais interdisciplinaridade. O ensino ficou muito estanque, departamentalizado. Quando o mundo moderno necessita de profissionais ágeis, que transponham as fronteiras entre disciplinas... A mistura de computação, medicina, tudo junto. Isso aí, isso. E nosso ensino ainda está compartimentalizado. Então, essa é uma área que nós acreditamos deva ser mexida, e deva ser discutida e transformada, de modo a que se adapte às universidades aos tempos modernos. Há outras questões também que aparecem. Vamos chegar a elas, vamos chegar. Professor Moisés, vamos já tentar entrar na questão da autonomia. O meio acadêmico fala, poxa, o essencial é a autonomia universitária. O que é e o que pode ser a questão da autonomia? A autonomia tem aspectos muito diferentes. Existe autonomia no sentido da liberdade de cátedra, de liberdade para discussão. E, nesse sentido, a universidade tem que ter autonomia completa. Existe o sentido de autonomia, que é o sentido de autonomia administrativa. E aí a coisa já é mais complicada, porque, no caso da universidade pública, é a população do país toda que está financiando a universidade. E ela não pode ter soberania, que é muito confundida com a ideia da autonomia. Então, uma ideia que está na proposta do MEC, que nos preocupa, é a ideia da eleição direta de reitor. A ideia de que democracia na universidade implica nessa ideia de eleição direta, é uma ideia que nos parece perigosa, que não é adotada em regra nas universidades de outros países. Nós achamos que algo que só existiria no Brasil, é uma expressão que a gente usa bastante, tudo que só existe no Brasil, e não é jabuticaba, é bobagem. Então, isso se aplica a essa ideia da eleição direta do reitor. E, na realidade, qual é o conceito correto de democracia associado com a universidade? A missão principal da universidade é formar pessoas, e é uma responsabilidade enorme formar, dar a melhor formação possível. E isso implica na ideia de qualidade e de mérito, como sendo os conceitos principais da universidade. Então, é muito mais apropriado falar em meritocracia, democracia, tanto no sentido da admissão, quanto do ensino e de toda a estrutura da universidade, do que a democracia. E isso foi muito bem focalizado na época do governo socialista na França, de Mitterrand. O ministro da Educação lembrou o que ele chamou, aliás, é uma citação famosa, de o elitismo republicano. O fato de ser exatamente uma instituição com atividade fim, nobre e fundamental para o país, que é a formação de gente, implica que ela tem que ser formada da melhor forma possível. Isso implica no reinado do mérito, tanto dos estudantes, como do corpo docente, como dos dirigentes. Então, a universidade é o local, por excelência, do mérito e da qualidade. Isso é o que tem que ser enfatizado. Nós vamos já, até depois, explicitar a questão da eleição, que é até um aspecto relativo à autonomia. Eu só lembro bem. Se confunde muito isso, a lista triplice, o governo que indica, a comunidade que está indicando. Porém, também há aqueles que dizem que autonomia só existe se houver autonomia da gestão, autonomia do dinheiro. Aí eu venho para o Maculã para seguir aquela nossa ordem expositiva do nosso entendimento sobre a reforma universitária. O governo enfrenta uma reivindicação constante no caso das universidades públicas, que é a contratação de pessoal, verbas, contingenciamento. É o eterno problema da falta de dinheiro na pesquisa brasileira. No caso da universidade, a proposta prevê a existência de fundos, de uma certa garantia e liberdade para o uso desse dinheiro? Eu vejo o seguinte, não haverá autonomia universitária sem recursos, certo? Inclusive, nem reforma universitária, quer dizer, isso é tudo um discurso vazio se não houver recursos e possibilidades para isso. E, por outro lado, também, para que os dirigentes das universidades, das faculdades federais, é o caso que nós estamos discutindo aqui, nos futuros, nós chamamos de IFES, Instituições Federal de Ensino Superior, que elas possam ter recursos globais, inclusive. Quer dizer, como foi feito, olha, a experiência das três universidades de São Paulo deu certo. Eu acho que é importante discutir isso, quer dizer, tem os prós e contras, né? Mas são experiências que mostraram a capacidade. Eu acho que as federais têm que chegar nesse sentido. Só que o problema dos estados de São Paulo, São Paulo fizeram três universidades, então não querem mais crescer. Nós temos que crescer, né? Então, não podemos ter um fundo fechado, tem que ter um fundo para manter bem as que estão existindo e dar um outro, uma parte do fundo, ambos não congenciados, um outro fundo, uma parte do fundo, que seja para expansão ou criação de novas universidades, novas faculdades. Quer dizer, na verdade, são dois fundos. Um seria a manutenção de pessoal, o funcionamento da universidade. No momento atual. Isso. E o outro para permitir um desenvolvimento, já com certa autonomia na gestão desse fundo. As que estão ligadas às universidades, tem uma porcentagem. Até que essa universidade apresente programas, né? E os melhores programas serão levados em consideração. E também é a porcentagem do próprio governo querer criar outras universidades, outras faculdades, os campos universitários, está certo? Quer dizer, essa porcentagem é que é importante. Senão, o Brasil, como eu voltei a dizer, eu acho que deve ter 11% das federais e 11% das estaduais, mais ou menos. Se a gente quiser crescer o país em termos de vagas públicas, vai ter que criar também novas universidades. Bem, nesse aspecto até das instituições de ensino particulares, há uma certa controvérsia. As setores do movimento estudantil que defendem, até recentemente, trataram de vaiar, de discutir com o ministro, dizendo que havia uma tendência à privatização. Nós vamos entrar exatamente nessa discussão logo após o intervalo. Legenda Adriana Zanotto